Uma casa abandonada depois que as dunas invadiram, pessoal. A casa está tomada de areia. Está virando combro. Toda essa parte aqui são dunas. E acabou tomando conta da casa. Olha só. Está lotadinho de areia aí. As pessoas que moravam aí, pelo jeito, tiveram que sair. Porque iriam acabar as soterradas. Várias casas aí na beira da duna. E aí o vento forte acaba empurrando para a beira das casas. Olha só. Tomou conta de tudo. Ainda ficou algumas coisas aí. Cama. Olha só a areia. Olha só. Isso é o que acontece, pessoal. Construir em beira de duna. Imagina só. Um dia de vento. Pensa na quantidade de areia voando na cara. Em cima da cama. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E a informação que eu consegui aí é que tiveram que se mudar recentemente da casa. Imagina só ter que trancar aí as portas, ó, para não voar areia. E aí o banheiro. Quantidade de areia. Pode ver, ficou até bacia com roupa. E aí a entrada daquele quarto, ó. Vimos ali de cima. Quantidade aí, pessoal. De areia, ó. Hoje o dia está calmo. Não tem vento. Imagina o ventão. Colchão ainda ficou aí. Roupas, ó. Até um carrinho de bebê. Rádio de carro. Muita areia. Vá. Haja vassoura para varrer, né? Aqui, ó. Olha só. Olhando a casa por esse lado, ó. Pra você ter uma ideia, ó. Não é só essa casa. Tem várias aí, ó. Olha só. 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 A dona está chegando, ó. Várias casas. As donas estão invadindo, ó. E ali, ó. Tem marcação de terreno aqui. Tem parede. Aqui eu acredito que seja outra casa. Só que a dona deve ter soterrado. Pela marcação, ó. Aqui já é outro terreno, pelo jeito. Aqui um banheiro. Deve ser, por causa do cano. Deve ser, por causa do cano. Com certeza é outra casa aqui. Soterrada. Além dessa daqui. E ali mais casas, ó. A marcação, ó. Tudo indica que deveria ter casa aqui embaixo. Um pouco mais ali, ó. Para você ter uma noção de como é esse local aqui. Ó. Muitas casas aí na beira de dunas. Vamos ver se tem mais alguma pra cá. Restos de telhas aqui. Vai saber se não tinha casa aqui também. Ali, ó. Olha aqui. Uma casa soterrada. Olha só. Ficou só o resto das paredes aí. Cobriu tudo, pessoal. Só o restinho da janela. Olha aí. Olha aí. E aqui outra, ó. Olha o telhado da casa. Olha só. O bico da cumieira. Aqui duas casas. Olha só aqui. Outra casa aqui, ó. Ou é a mesma. Ali. E lá outra casa, pessoal. Olha só. Olha aí. O que a duna faz. As pessoas constroem perto das dunas. E acabam tendo que abandonar a casa. Essa daqui ainda está fechada. Mas impossível de morar aí. Está fechada. Não tem como filmar ali dentro. Ali mais casas que começaram a construir. E acabaram desistindo. E aqui uma carcaça de fiorina. Deve ter muitas casas aí. Soterradas. E o resto dessa fiorina está lá. Então é isso aí, pessoal. Quis mostrar para vocês algumas casas aí que as dunas acabaram engolindo. E ali, eu acho que é um fusca, passei e olhei de lá e achei que era a tampa de uma caixa d'água, mas não é, ó. Fusca soterrada. Fusca soterrada. Para você ver o tempo que faz que está assim. Pô, Bia, tem mais coisas aí embaixo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.